E olha, quem ainda não levou os filhos pra tomar a vacina contra o sarampo em Rio Preto, deve ficar atento, tá gente? A campanha de vacinação termina na semana que vem, na próxima sexta-feira. A Carla Esquizato conversa com a gente agora ao vivo. O problema é que a adesão tá bastante baixa, né? Como é que tá nesse momento, Carla? Bom dia. Oi, Casagrande. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a adesão é baixa, viu? Faltando apenas uma semana para o final da campanha de imunização contra a doença, apenas 33% das crianças foram vacinadas. Isso significa que 7.856 foram imunizadas. As campanhas de vacinação contra o sarampo e também a gripe incluem as crianças de seis meses a menores de cinco anos. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. Já para a vacinação contra a gripe, a adesão entre as crianças também segue baixa, viu? Apenas 8.513 das 23.654 foram imunizadas. A cobertura vacinal está em 36%. Para a vacinação contra a gripe, outros grupos prioritários estão incluídos. São os trabalhadores da saúde, idosos, gestantes, as crianças, professores, puérperas, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência. A campanha da gripe segue, então, até o dia 3 de junho. Por isso que é importante, a gente sempre fala aqui, não é casa grande, a criança não está em dia com a vacinação, leve até o postinho, vacine. Essas vacinas ajudam muito a prevenir essas doenças. Até porque o Brasil sempre foi exemplo, a gente sempre foi exemplo mundial em relação ao nosso programa, nosso esquema vacinal que é bastante completo e também a adesão por parte das pessoas. Estou ficando preocupado, viu, Carla? Várias vacinas aí que as mães, os responsáveis, as famílias, enfim, deveriam levar a criançada para tomar vacina e estão deixando isso de lado. A gente falou de Rio Preto como exemplo, mas é importante que você, não importa a cidade que esteja, procure o posto de vacinação mais próximo da sua casa para poder vacinar aí a criançada. Obrigado, viu, Carla? Obrigado, Carla.